Música Meu Deus, Jô, quanto tempo? Como é que você tá? Eu sei lá, às vezes eu penso que é coisa da minha imaginação Você lembra que a gente morava no meu fazenda, né? Aquela mulher me ajudou a criar os meus fi Ei, menino, o que que tá acontecendo aqui? Quando a gente pensa que teu assovio tá longe, tu tá aí por perto Opa, você é ladário Opa, você é ladário, viu? Ladário Um, dois, três, quatro, cinco Como vai, seu Severino? Tudo bem? Oh, professor, tudo bem? E as coisas aqui no cima? Como é que tu tem visto ela? Eu era adolescente, foi uma das maiores experiências da minha vida Agora, eu soube! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Eu soube! Tchau, tchau.